Uma matina, me sou svelhado, oh bela chau, oh bela chau, oh bela chau, chau, chau. Uma matina, me sou svelhado, eu trovato limbaso, oh partigiano. Não é em qualquer lugar que você se sente tão à vontade. E no que depender da IKEA, há sempre um quarto à espera do seu acordar. IKEA, viva mais a sua casa. IKEA, viva mais a sua casa.